Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um rocambole estampado Tem algumas considerações aqui a fazer, porque primeiro ele já está partido, porque a gente já partiu para comer, entendeu? Segundo, ele deu umas rachadinhas na hora que eu fui enrolar, tem que tirar o papel, como vocês vão ver no vídeo E aí passar logo o recheio e enrolar para não acontecer isso aqui Se vocês utilizarem manteiga, eu usei margarina, a manteiga ela vai dar um pouco mais de elasticidade também para essa massa, tá? Eu usei margarina porque, sim, é mais barato porque é o que eu tenho Para fazer a estampa, gente, a gente pega aqui o tabuleiro, coloca o papel manteiga E por baixo, eu fiz um desenho, mas você pode imprimir Tá vendo? É o desenho que vai ter na estampa Eu posicionei ele um pouquinho mais para cá, porque depois a gente vai enrolar para esse desenho aparecer E quando você vai escrever, é bom colocar o contrário, tá vendo? Tá escrito o contrário, é mais fácil se você puder imprimir É... Enfim, aí vocês vão ver no vídeo, tá bom? Bom, nós vamos começar batendo a massa para fazer a parte estampada Então, tem aqui os corantes, eu vou usar preto, vermelho e rosa Tenho uma clara, tem 30 gramas de açúcar granulado Aqui, é... 40 gramas de farinha de trigo e 20 gramas de manteiga Aqui, no caso, eu estou usando margarina Porque... Porque sim, porque não tenho manteiga agora E... É isso aí Comece misturando todos os ingredientes com uma espátula Até que fique homogêneo Ó, daí ficou assim Eu vou agora dividir É... E vou misturar os corantes Bom, então ficamos com essas três cores Gente, tá muito diferente na câmera O rosa, mas ok Mas é rosa, tá? Esse é o vermelho e o preto Agora é só cobrir o desenho Eu sugiro que você utilize uma manga pequena e sem o bico Agora, a gente vai colocar isso aqui, né? O certo, o ideal, é no congelador Mas como eu não tenho espaço Vou botar na geladeira Pra esse aqui ficar um pouquinho mais durinho E quando a gente colocar a massa Não estragar o desenho, tá? Pra fazer a massa A gente tem seis claras em neve Sete gemas São seis gemas que eu usei agora E uma da outra massa colorida E uma da outra massa colorida Que ficou sobrando Farinha de trigo São 150 gramas 198 gramas de açúcar Aqui tem a manteiga ou margarina 90 gramas Derretidinho assim, ó Eu botei meia colher de chá aqui De essência De baunilha Eu vou usar Mas pode usar o sabor que você quiser E tem fermento aqui E uma colher de sopa Agora eu vou adicionar Uma parte do açúcar Metade do açúcar Vou jogar mais ou menos No olhómetro mesmo Pronto Tá vendo? Deixa ela bem durinha Tá aqui Eu vou fazer uma mistura agora Do açúcar Com As gemas Eu vou adicionar As claras batidas com açúcar E misturar com uma espátula Agora a gente vai misturar A manteiga derretida E a essência de baunilha Mexer bem Até que fique homogêneo Agora eu adiciono O fermento A farinha de trigo E misturo bem Se você quiser Pode peneirar Então é só Incorporar a farinha Delicadamente Até que fique homogêneo Agora basta espalhar Delicadamente a massa Na forma E levar ao forno Pré-aquecido Em fogo médio No meu forno Ficou pronto Em 10 minutos Eu esqueci Que meu papel manteiga Acabou Então eu tive que Reutilizar O que depois acabou Marcando meu rocambole Em algumas partes Acontece Então quando você fizer Tente utilizar Um papel novo Eu também esqueci De mostrar Que você precisa Retirar aquele papel Que serviu De guia Para o desenho Para enrolar Você começa Com essa pontinha Depois você vai Utilizar O papel manteiga Para te ajudar No processo Tá bom Isso aqui é o resultado Tudo bem que eu cortei Com uma faca cega E ele arrebentou aqui Gente Quando vocês forem fazer Eu completei aqui Umas partes Com corante Porque como eu tive Que fazer E filmar Ao mesmo tempo Eu não pude Enrolar No tempo Devido A massa E manchou um pouquinho Porque eu tive Que aproveitar O papel manteiga Que estava marcado Que eu usei Para colocar a massa Na hora que eu virei Porque eu não tenho mais Acabou o meu papel manteiga Mas se vocês fizerem Com cuidado Ele vai dar certo Tá bom É isso Espero que vocês gostem Dá para usar também Só a massa Do cambole Sem a estampa Que é uma delícia Essa massa Gente Ela é bem fofinha Eu já tenho Não aqui Como a gente já cortou Olha aqui Ela é muito fofinha Só que como eu já comi Para caramba Eu vou dar isso Para o meu marido Eu vou dar certo Eu vou dar certo Eu vou dar certo